Música Galera, o Johnny Cage foi um personagem confirmado em Combatcast e eu não falei na lista de personagens vazados, ele não é um personagem vazado e sim confirmado A lista que eu tô falando aí antes de começar o vídeo são personagens de alguns vazados e não confirmados Qualquer personagem que for confirmado eu trago aqui no canal, agora fiquem com o vídeo, valeu E fala galera, beleza? Gabriel Gernberg, galera, dessa vez, mano, estou aqui pra trazer um vazamento de Mortal Kombat 11 Que foi o hoster de personagens, isso mesmo galera, os personagens que foram vazados aí são a Cassie, o Kano, Kano já foi confirmado Liu Kang, temos a imagem aí, que eu vou botar na tela já já Cedric, que é um personagem novo, Kabal, que já foi confirmado Um tal de Collection, que é um personagem novo O Gugilau, a Devorah, que já foi confirmada A Scarlet, a Sônia E o último personagem, penúltimo na verdade, perdão Foi o Noob Cycle, que temos a imagem aí na tela também E um personagem que vazou também, foi o Shinnok, galera E um personagem que ninguém sabe falar se é um Reptile ou uma outra criatura Mas o Shinnok, ninguém sabe se foi um Fake News ou não E foi esse o vídeo, espero que tenham gostado Valeu, falou e tchau E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.